E aí pessoal, aqui quem fala o Arcandos e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu resolvi gravar um vídeo de Minecraft Aqui estou eu com uma skin mó de boas, skin criativa E seguinte, faz eu acho que 7 ou 8 anos que eu não jogo, eu já ia falar até errado Eu não jogo Minecraft, eu jogava lá em 2011 Na época eu lembro que eu gostava muito de assistir Monark e o canal do Leon Que eu acho que na época nem se chamava coisa de nerd, era tipo Leon E aí eu joguei acho que até 2012 e depois eu nunca mais joguei o jogo, entendeu? E o jogo está vivo até hoje, né? Vivo, firme e forte Eu acho que mais forte do que Fortnite, né? Então eu pensei em jogar aqui e ver o que mudou no jogo Só que eu pensei, cara, por que já não abriu um servidor aí e jogar com o pessoal do meu canal? Eu estou jogando com o pessoal que eles estão lá embaixo, tá? É o pessoal do meu servidor Discord Deixa eu sair daqui Yeah! Galera fez uma poça d'água aqui pra mim, velho Os caras são muito, muito boas Eu ia me suicidar, mas os caras... Não, não Sair daqui tá difícil Aí Então aí está o pessoal Tem o Crisinho, a Wilson O João Que é o cara que me ajudou a vazer o servidor Salve pra você E o Crypto18 É nóis! Está todo mundo aqui na zoeira, né? E tem o Panda aqui também, amigo Panda, né? E eu não manjo nada do jogo Esse pessoal aqui é todo um desviciado Eles estavam jogando lá Estavam jogando no meu servidor do Discord O link vai estar na descrição Quem quiser Até fizeram uma casinha aqui, velho Vamos roubar o que tem nesse baú aqui Peguei semente Ah não, esse aqui é meu, né? Quebra o baú Aqui, ó Tá, eu não vou pegar porque Eu quero aprender a rejogar o jogo Beleza, então Eu vou fazer os passos desde o zero Do que eu faria Eu acho que a gente tinha que pegar Sei lá, madeira Foda que tá ficando de noite agora Meu Deus do céu Achamos então uma árvore pra gente assassinar O cara já me passou uma espada aqui, velho Tem friendly fire nesse jogo aqui? Deixa eu testar Tem Tem friendly fire Tá Vamos pegar um pouco de madeira aqui E eu quero ver se eu lembro fazer os crafts, tá? Eu não sei Faz anos que eu não jogo Vamos ver se eu lembro Vamos ver se eu faço uns crafts Ou se vai sair uns crafts Estilo David Jones, tá ligado? Será que vai sair algo Estilo David Jones aqui nos meus crafts? Tá, vamos lá Peguei madeira O que que eu faço agora? Tem esse menu pra ajudar aqui Mas esse aqui é muito fácil Acho que a gente faz assim, né? Madeirinha Não é assim? Eu já Já nubei Já não sei nem fazer Ah não, eu tenho que fazer Esse aqui, né? Alá! Consegui fazer a bancada de trabalho Pronto Dominei o jogo agora, né? Vou colocar a bancada de trabalho aqui E... Vamos ver se eu ainda lembro Como é que funciona isso aqui, né? Cara, eu acho que eu tenho que botar Eu tenho que fazer mais madeira, né? E aí eu faço o palito Palito Eu faço, tipo, isso aqui, né? Alá! Eu ainda lembro do jogo, velho E aí aqui eu faço a picareta Alá, velho Eu ainda lembro de algumas coisinhas Não sou tão nudo assim Cara, eu não sei Vou continuar jogando aqui Se eu achar alguma coisa bem interessante aí Eu vou despausar o vídeo aí Com vocês Então, eu voltei, cara E, velho Quando eu jogava Minecraft Não tinha nada Eu acho que não tinha nem Lobo, assim, né? Eu vi que hoje em dia tem lobo Que você pode domesticar Eu lembro que tinha galinha Eu acho que galinha era o único Acho que porco também tinha Mas acho que lobo não tinha E não tinha nenhum animal, assim, silvestre Eu acho que tem vários animais silvestres, né? E eu achei um bicho aqui já, cara É um cavalo, velho Cavalo, velho Será que tem como montar nele? Acho que deve ter, né? Mas acho que eu vou ter que fazer um item Pera aí, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pera aí Pera aí Ai, meu Deus do céu Vou bater Meu, vou morrer, velho Cadê? Caralho, vou fugir Não vai dar pra pegar o cavalo Cavalinho Eu vim te buscar Só queria ver o cavalo, velho Precisa que ele tá arrombado Meu Deus Ele atacou o cavalo Isso é imperdoável Sai Tô maldito Você atacou o cavalo, velho Ainda bem que eu tenho uma espada, velho Que me passaram aqui Aí, matei Não é uma batata? Um porco assado Já mataram um porco aí, cara E, velho Dá pra montar nele? Eu tô com medo de Pressione shift Vem, eu tô montado no cavalo Não, não tô, não Tô sim Quer dizer, eu não posso andar com ele Pressione ele shift pra desmontar Eu consigo montar nele Tem que ter sela Pois é Mas é legal Na época eu não tinha cavalo, mano Eles iam parar da nova pra mim Cavalinho bonitinho Não bate do meu cavalo Esse aqui vai ser o cavalo do clã, mano Sai daí Para Sai daí Bicho maldito E, cara Eu tinha encontrado outra coisa Mas eu acho que já Já sumiu Eu não sei Era um bicho Preto Alto Sei lá Eu não sei o que que era Queria mostrar Mas acho que já amanheceu Ele sumiu Era o Enderman Não sei o que é isso aí, cara Não tinha também na minha época É... Eu tô vendo também Que quando eu Eu ganho experiência, cara Tipo Não tinha experiência também Na minha época que eu jogava isso Isso aqui eu lembro que eles ainda tinham Tipo Eles pegavam fogo Quando eles amanheciam Aí, pronto Morreu É... O bicho tá pegando fogo Não vou nem chegar perto dele Tem TP Tele-transporte Acho que não tem nada Isso aí não O servidor tá configurado basicão aqui Basicamente, né? Estou morrendo, velho Estou com pouca vida Perguntei aqui Pros universitários Como é que faz Pra... Me curar Vem cá, porquinho Caramba, cara Porco caiu do precipício E morreu, mano Deu até pena dele Cheguei, mano Vamos lá pro precipício Hehehe Pro precipício Ah, velho Ele não caiu no precipício É, cara Quem nunca viu um vídeo meu Sabe que eu sou um pouco sádico Hehehe Vem cá, porquinho Vem cá Vem cá Aí, peguei Eu vou fazer um X-Bacon com ele Eu lembro Que da época que eu jogava Isso eu lembro ainda, né? Eu sempre tinha que procurar Esse bioma Que eu caí aqui Que é o bioma das gramas Porque quando você Caia essa grama Você pega essa paradinha aqui O que é essa paradinha aqui? Essa parada aqui Nem sei, velho Nem sei nem como é que Aperta menu no jogo, velho Aqui, ó Sementes É, você Você pega essas sementes aqui E acho que Eu faço trigo, né? Aí com trigo a gente fazia pão Isso eu lembro que existia Eu acho Na minha época Aí você pegava Limpar isso aqui tudo Pra fazer uma plantação de Eu acho que era trigo Não sei, velho Mas fora isso Não é mais nada Estou então Na nossa caverna Amigo panda aqui O cara aqui O pessoal tá fazendo Alguma arte Nas minas Eu não sei o que que é ainda Eu quero Pegar a vida Eu quero ver se eu lembro Como é que faz O forno, né? A galera vai me falar Ó, tem o forno aqui Não sei, cara Eu não sei o que eu vou sentir Sobre esse negócio aqui De tipo As receitas estarem aqui Porque eu acho que Deixa tão fácil, tá ligado? Antigamente Você tinha que ir na raça, velho Será que é assim Que faz o forno? Alá, eu lembrei do forno Putz, cara Eu lembro de umas paradas, mano Pô, muito bom, mano Ó, vou botar aqui Que orgulho, mano Vou botar o nosso porco aqui Assado Acho que madeira queima, né? Se bem que eu acho Que o pessoal já deve ter Deve ter algumas coisas aqui Meu Deus Lápis azul encontraram Encontraram ouro Encontraram carvão vegetal Carne podre Acho que carne podre Eu não posso comer, né? É... Tenho uma pequena de pedra Vou pegar essa pequena de pedra Pra mim, cara Não sei de quem deixou aí Mas perdeu Fada, osso Nada demais aqui, né? Só itens normais, assim Deixa eu guardar esses itens Que eu não preciso aqui E deixa eu pegar Meu porco aqui Porque eu tô precisando de vida Ver quanto que recupera Uma comida Porra, bastante, velho Porque é uma delícia Seguinte Aparentemente A galera aqui Tá me convidando Pra uma salinha especial A salinha dos rapazes Tá ligado? Aquele meme Vamos lá, velho O que eles aprontaram? Eles me deram um isqueiro Meu Deus do céu Quase que eu caio aqui Ó a clareira Que legal, velho Não existia esse negócio De clareira na época Que eu jogava Alguém tá morrendo lá Queimado Que maneiro, velho Não tinha esse aqui Na minha época Legal, cara Muito bonita Essa clareira aqui, cara Dá pra fazer uma base Legal aqui Suspensa, mano Tô tendo que ter umas ideias Ó a galera Tá empurrando aí Aqui tá nível extremo Nível tibete Olha, fizeram uma pocinha Aqui da água infinita De certo Ó tem O que que é isso aqui? Legal, velho Ah, eu acho que isso aqui É aquele portal, não é? Usa o isqueiro Vamos lá Ó, que maneiro, velho E o que que é? A gente entra aqui? A gente entra aqui? É isso? No primeiro episódio? Meu Deus Eu acho que eles não são amigos Que barulho é esse, velho? Olá Senhores, onde é que fica Onde é que fica o posto Ipiranga? Onde eles não me atacam? São gente boa, senão Olha lá, mano É nóis, velho Os caras não me atacam Ok, agora eles me atacam Desculpa A espada escorregou Eu não queria fazer isso Será que eu consigo forçar eles aí no fogo? Mano Tá Ai meu Deus do céu Corre Eles não morrem no fogo Sério? Vou fazer eles no fogo, velho Mano Eu já sabia que existisse Esse lugar acho que já existia na minha época Olha uns cogumelos, mano Vou pegar Mas eu não lembrava Acho que não tinha muita coisa aqui Tá, bem Eu acho que não tem muitas árvores ou coisas Pra gente fazer aqui já Então eu vou sair E tem alguma coisa aqui? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Fiquei preso Bem Eu queria teletransportar Bebo Cadê meus itens, velho? Não era pra gente ficar com nossos itens quando a gente morre? Bem Estou zerado de item Aparentemente não está ativado o negócio de itens Olha lá, galera Sabe como é que é criança, né? Alguém disse pra mim Não sai Tem creeper lá fora Ah, Leroy Jenkins Cadê? Não tem nada, velho Ah, tá aqui Ó, ó Olha lá As caras são fodas Mataram o bicho Novas receitas A gente liberou TNT Os caras fizeram um altar aqui também, cara Mano, na época que eu assisti o Monark Eu lembro que teve um episódio que ele fez um altar Eu lembro até hoje disso aí, cara Era o altar do Pedro que ele falava Não sei Se alguém assistiu o Monark naquela época Lembra disso aí também Diz aí nos comentários se você também lembra Alanzo Eu lembro até hoje, velho Tá ligado? Arcandos Idoso Putz, cara Eu sou velho pra caralho, mano Putz, eu fico pensando Se eu tivesse feito canal naquela época, mano Mas eu não tinha PC também naquela época, né Tipo O meu PC mal rodava Minecraft Mal rodava tudo, né Era um notebook, assim Positivo, mano Muito, muito lixoso E... Sei lá Mas pensando Prando pra pensar Eu acho que Eu podia ter feito o canal naquela época, mano Vou fazer o canal bem tarde Só em 2016 Aí Eu só quero o porquinho, mano Eu não quero vocês, não Eu só quero o meu bacon Baconzitos Aí Isso Porra, olha só o que eu encontrei, gente Mano Eu encontrei muito cavalo Ouve o quanto cavalo tem aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove, dez Dez e meio Porque esse aqui não conta com o cavalo inteiro E... Só a cor que eu não achei muito legal Ó Esse cavalo aqui é muito bonito, mano Pretão Olha que lindo Nossa Tem muito cavalo aqui, velho A galera falou que eu tenho que apertar F3 E ver o meu Minha localização Alguma coisa assim Olha lá O X lá, ó E aí eu vou printar pra eles a localização Acho que depois a gente vem aqui Pegar esses cavalos, velho Tem cavalo pra todo mundo aqui Muito da hora Olha só, gente Encontrei mais cavalos, velho Muito cavalo nesse lugar, mano Que incrível Pelo que o pessoal me falou aí No chat É... A cela não tem como vazer, né Só dá pra pegar no nether Acho que é nether Não é no nether Na real, acho que é em loot Olha só, mano Agrobas Agrobas Vou pegar uma agroba aqui Achei agrobas Vou pegar as agrobas Dá pra comer, será? Vamos ver Aí, dá pra fazer alguma receita com essas abóboras aqui? Será? Bota na cabeça Torta Falaram que dá pra fazer torta Vamos lá Abóbora de Halloween É uma tocha É uma tocha e uma abóbora Dá pra botar assim na cabeça? Dá Mas a visão não fica muito boa Ai, ai Lanterna de abóbora Isso aí É, eu vou tratar que tô aqui E vou pegar Então, cara Eu realmente sou sádico Ô, louco O bicho não caiu, cara Vamos lá de volta Ai, droga Eu caí Olha só, né, cara Eu quis fazer maldade Karma instantâneo Caí no precipício, velho Putz, grila, velho Como é que eu saio daqui agora? Socorro Lá estamos novamente Cavalinho, cavalinho Vem cá Vai lá, cavalinho Vai lá Meu Deus Ele atacou o cavalo Isso é imperdoável Mano Putz, cara O cavalo não morreu Ele virou um cavalo das cavernas agora A gente não matou o cavalo A gente botou ele num habitat novo só A evolução fará o seu papel Eu só fiz Uou, louco Veio Tem um lobo aqui, maluco Será que eu consigo dar comida pra ele? Cá, ó Osso Tem que dar osso Olha, eu dei comida e ele ficou bom Mas a galera falou que tem que dar osso Não tem osso, velho Não tem osso, mano Ficou muito longe Poderia matar um... Pô, posso ver se eu acho Posso ver se eu acho um bicho aqui, né? Um esqueleto nessa... Nessa caverna e... Ai, meu Deus Essa doeu as minhas pernas E vê se eu acho um osso, gente Tem o nosso cachorro aí O que que é isso aqui? O que eu peguei aqui? Perro Sei lá, eu vou pegar Encontrei uma planta aqui Que eu não sei o que que é Parece um pê de tomate Mas acho que não é tomate É roseira Bem que podia ser um tomate Tô começando a ficar com fome Bem Eu vou fazer uma caçada aqui de esqueletos E ver se eu acho Uns ossos aí pra nós Então, aqui estamos, gente Ai, meu Deus do céu Porra, um creep E um... Por que que tem que ter um creep, velho? E... Um... Yes Vai lá O meu lobo tá caçando o bicho Esse vai ser o meu lobo, velho Esse vai ser meu lobo É nóis, lobo Oh, os bichos caçaram, velho Que legal Oh, não Não é pra jogar a espada fora Peguei dois ossos Vamos ver se a gente acha mais Alguns bichos aí pra matar Olha só O que que é isso aqui na frente? Uma árvore vermelha, velho Uma árvore vermelha no meio Nossa, não é uma árvore vermelha, mano É um cogumelo gigante Olha que legal Uma árvore vermelha Puts Vou pegar Será que eu vou fazer uns poçãozinhas marotas, velho? Olha que maneiro Pô, é mó fácil, mano Vou quebrar Pô, mas não deu nada, velho Ah, matei Olha lá Encontrei o bicho que eu queria Pode ter um creep atrás de mim Pega a espada Aí vai Porrada, porrada 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 Matei Tem um creep vindo aí Não para de andar Não para de andar perto do creep Eu peguei quatro Mais dois ossos Só preciso matar mais alguns Vamos lá A presa está na minha frente Nossa, o bicho sumiu Vocês viram isso? Véio Vocês viram isso? Tinha Tinha um bicho aqui Ele sumiu, cara Ele foi lá para a puta que pariu Vamos ver se a gente acha Eu não quero os creeps aqui, não, velho Eu quero aquele esqueleto lá, velho Chega aí, esqueletinho Está amanhecendo Antes que você morra Como é que essas Espera aí Isso é um esqueleto? Ah Ó, mano Eu tenho outro Sai, mano Sai, mano Véio Entrou um bicho aqui dentro, cara Da minha gravação Meu Deus do céu Tem alguma coisa voando Ah, é só uma Sei lá Uma mariposa Caralho, velho Achei que era uma aranha Alguma coisa, velho Véio Me assustei, velho Cadê o bicho? Cadê? Ele matou Olha que legal Ai, você Meu Deus do céu Eu não falei que tinha um bicho voando? O bicho veio na gravação, velho Vai ficar aí agora, cara Putz, cara Eu vou deixar aí, mano Não vou nem tirar ele daí Vamos lá, cara Chega aí Você mesmo Para não, cachorrinho Ah Tem um cachorrinho Veio Chega aí Me siga Você vai chamar Chablauzinho Meu Não Meu cachorro Não Cadê? Para de tacar meu cachorro Não, cachorro Calma Tem lava Tem lava Cachorro Não dê um passo Não dê um cachorro Não dê mais um passo Por favor Tem lava Senta Fica aí Ai, meu Deus do céu Quase que ele cai na lava, velho Tá É o seguinte, galera Antes que o meu cachorro morra aqui Eu acho que por hoje Deu de episódio, tá Se vocês quiserem uma série Diga nos comentários aí Deixa um like aí no vídeo Peça mais E se você quiser entrar no servidor Para quem sabe jogar aqui a galera O link está na descrição Então, valeu aí pela presença O pessoal que está jogando comigo Se quiser dar as últimas palavras É isso aí Falou Fui